Salve rapaziada da League de Persa aqui, hoje a gente vai gravar um vídeo, eu e o Sussu, vamos gravar um vídeo, se a gente pisar no chão, a gente perde o desafio. De pisar em todas as builds, podemos buildar, podemos pisar em árvore, em construções que tem no próprio jogo, mas não podemos pisar no chão. A gente vai ter que ir numa cidade já que tem bastante build. Claro em diário. Dá pra fazer, é, a gente pega o Meio Aranha e também fica, vou no Dio Meio Aranha. O fora vai ser pra sair de Clare de Área. Aham, papo. E pra jampar. Não, mas a gente pode pisar nos nossos builds, né? Tipo, a gente não pode pisar no chão, tipo, aí onde você tá pisando, entendeu? Aham, então nós já perdeu o desafio. Não, mas daí não tem como fazer, né? Bora, Filipe Persaão. Bora, mano. Vou cair lá no topo do prédio, ó. Foi igual de glider. Vou cair lá também. Não, vou cair embaixo, então. Já que você vai cair lá, vou cair embaixo. Peguei o Meio Aranha aqui, já. O cara caiu muito crescendo aqui. Matei um. Matei dois. Eu tenho arma, né? Eu só tenho AK. Vou bater no chiquidão. Matei um. Mas eu não vou conseguir finalizar. Isso. Caralho. Brota aí, brota isso. Nossa, e é fogo? Caralho. Mano, nunca vi isso. Nunca vi isso, na moral. O cara aqui em cima do prédio. Tá comigo aqui. Aê, achei uma doze. Amém. O cara aqui de Homem-Aranha. O cara aqui... Não tô vendo nada, velho. Tá vindo, né? Matei. Vai. Tem um lado da moita lá, velho. Ele com o indivíduo. Como é que eu não me pego o loot ali embaixo, na água? Puxa o Meio Aranha. Você tem o Meio Aranha? Eu vou puxar um pra vocês. Tá. Puxa aqui, ó. Tá aqui ou você pega? Quer ajuda? Por isso que eu posso grudar. É verdade, né? Que isso? Mano, ele voou muito alto. Aqui, ó. Boa. Acho que eu pego um ali. Dropei e minei. Nice. Tamo bem. Bora, bora, bora. Quase. Quase. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. Vou formar o material. Vou formar o material. Toma cuidado na hora que você for de meira aí. Cuidado que ele dá um impulso, tá? Nossa, eu acho que vou formar mais mentes. Então. Uh. Meu Deus. Quase. Vou ali naquelas builds ali. Bora ali. Calma, Lema. Nossa. Ai, ia pra salvar, Lema. Ela tá subindo, velho. Ó, tem cara lá na cidade, lá. Bora lá na city? Bora, bora. 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 Nossa senhora. Quase. Meu Deus do céu. Cara de miranha. Na vida. Turei. Jumpou. Matei. Tira a vida. Tem que comer aqui. Nossa, eu não vou te sair, não. Na vida. Matei. Tira aqui comigo. Eu brudei um piso, então conta, eu acho. Ai. Comigo aqui, sr. Eu brudei um piso no chão, então conta. Foda-se. É, eu tenho um piso no chão. Nossa senhora. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Ai, morri. Lá no prédio, lá da direita. E lá, asqueira. Tá vendo, já? Nossa, ele não viu o aparelho crescer. Ainda bem. Ele viu, ele viu, ele viu agora. Vai dar tempo, vai dar tempo. Tirem. Vou fazer um chudão, toma isso aqui. Tempo. Que arma roubada, véi. Eu ia riscar pegar um carro, mas eu pensei duas vezes antes de fazer isso. Vai pegar um carro também. Dó não? Não dá não, porque depois tem que sair dele. É verdade. Só se sair nas builds. Dentro de uma casa. Verdade, isso também. O chão é o ponto, né? O chão é meu. É. Bora. Eu coloco, eu build e a gente sai. Eu build tudo de chão, sim. Eu build tudo de chão, tá vendo? Caralho. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Lá para não sair isso, tá? E você, então? Agora tá ali mesmo. Quarenta. Ele é literalmente Homem-Areia. Rebenta ele. Eu não vou sair do carro, não. Vamos de vida. Vou atropelar. Tritera-me, White. Dei bala. Cadê? Cadê? Calma, meu. Fudeu. Se ele explodir o carro, a gente morre. Sai, vivo. Ah, isso aí. Nice. Isso aí, nice. Nossa, eu saí quase pegando a grama, velho. Sério, por um pouquinho eu não pegava. Eu saí bem. Nossa, eu saí muito match. Dá muita agonia, mano. Dá muita agonia. Na subida que é o problema. Dá agonia no Homem-Areia. Se cair não conseguir build. Vou lhe arrastar você no chão. Tem uns globos aqui, macho. Uh, quase bati no chão, velho. Meu Deus. Não, tô com... Me aranha. Tá na minha box aqui. Tá indo agora. Proteste. Porra, cara. Dá na dela. Boa. Então, ele cagou em mim. Cagou bala em mim. Embaixo aqui. Tá porra. Vai. Espera aí. Matei. Nossa, eu comi o Mets. Eu também do pulo, praticamente. Vou bater no jump aqui. Fica cuidado, mano. Você vai cair. Fica em cima do clã, viu? Caí no acaso. Caralho, a casa escorrega. Tá maluco. Ai, quase caí. Meu Deus. Caralho, velho. É muito difícil. Que agonia, mano. Eu acho que ou tem cara na minha frente ou é meu monitor que tá sujo. Eu acho que é meu monitor que tá sujo. É os dois. Tem cara aí? Aham. Com a zica aí. Aham. Tem, tem. Tem 60 de dano nenhum. Foi agora. É no capítulo? Tá na vida. Tem um do comigo no capítulo. Tá. Não do não, cara. É dois aí? Aham. Vou matar agora. Matei. Uh. Tem mais um do chegando pela esquerda. Aí. Aí ele tá me deixando com medo. Ele tá me colocando aqui na esquerda. Nice. Nossa, tá muito medo. Eu quero quebrar sua vida e você cair. Mano, eu tinha visto dois bagulhos aqui na esquerda entrando no prédio. Não sei se era um lobo agora. Imagina o cara quebrando nosso Toma-Aranha. Aí fideu. Aí já era. Aí só aceita. Eu acho que era que a gente tem tiro. Meu Deus. Fizei muito na grama, viado. Muito. Fizei muito, 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 muito. Será que eu fico agora? Eu vejo que fico de fora? Eu me mato e fico assistindo? Aham. Tá, 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 tá. Vou cair de 60. Vou cair de 60. Fudeu. Vai, véi. Só tem você. Só tem você agora. Relaxa. Eu vou passar a boa pra nós. Vai, vai, vai. É, meu cara. É o Rambo. Não morre. Não quebra meu vídeo não, por favor. Já toma. Vou morrer. Matou, matou? Matei. Tem um embaixo de vocês. Ah, não. Ele tá atirando. Não é possível. Bateu o outro. Bateu o outro. Sigue. Mano, o bagulho é você ficar no spread aí, véi. Aí não tem isso. Acho que tá todo mundo aí. Não é isso. Não é isso. Mano, acho que não é unicamente que tá todo mundo aí. É uma porra, mano. O desafio de maluco, tá? Não, velho. Eu erro. Jump e morro de queda. Mano, eu fui usar o Meirenda e na hora que... Fui cair no chão, eu coloquei a build. Só que a build não saiu, véi. Eu caí na grama. Se liga na play. Isso aí... Sinaliza os inimigos, tá ligado, né? Aham. Aí. Sinalizou algo aí? Não? Fui eu só. Oxe. Oxe. O que é isso, véi? Ah! O cara é pica, tá? Não sai daqui, ninguém daqui me tira e a metade, metade tá aqui. Tá tranquilaço. Tá safe, tá super esperando agora. O cara tá perdido. Eu só leio, né? Fora esses dois aí. Verdade. Ó, ó. Você viu ali? Um item. Um item que ganha. Acho que o gás... Aí. Oxe, véi. Nós. Fechou aí, fechou aí. Tem muito vídeo. Isso aí vai buildando tudo, véi. Vai buildando tudo. É a bota que já temos... É a bota que já temos... O que vai quebrar isso não? O que vai quebrar? É a bota que já temos... O cara não quer buildar não. O puto entrou dentro da barraca, véi? Ele entrou dentro da barraca, mano? Ai, sussurro. Que agoninha. Que agonia na porra. Que agonia na porra. Que agonia. Que agonia no ta examen, ó. Ele entrou muito, véi. Oi, é. Olha como ele vira. Toma. Não vem cá não. nunca brinquem com quem tá quieto, tá morrindo pro cara tá ganho, tá ganho olha, é safe diferente nessa ai? aham eeeeh ai ai não sei que seria tão difícil assim é muito difícil então é isso rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado mano, um vídeo muito top, jogamos pra caramba aconteceu uns imprevistos inusitados ai, mas passamos bem acabou que a gente ganhou a partida então é isso, muito obrigado por assistir até aqui não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like e é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e tchau 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 tchau